Então, salve galera, estamos na cena de novo. Mete um dedo aí, se inscreve no canal e bota pra barato. Galera, o assunto do vídeo de hoje vai ser... Troca na bucha do voarão, no eixo direcional da carreta. Assista o vídeo aí, deixa seu like e bota pra barato. Simbora. Então, galera, vamos trocar essas buchas aqui hoje. Então, gasta aqui, ó, desse lado e desse lado aqui também, ó. Essas buchas aqui, ó, é que faz o alinhamento, né esse galego? Isso aí. Deu folga, a gente vai estar colocando essas aqui agora. E vocês podem perceber que a bucha aqui, ó, é fora de centro o furo dela, tá vendo? Justamente pra estar fazendo alinhamento, não é isso? É, e aí que a gente vai colocar essa bucha aqui maciça. Maciça, aqui também não estamos encontrando da outra, né? É. Então, vamos substituir aí, vamos desmontar. Assim que desmontar, a gente vai mostrar como é que estão essas buchas aí. Vamos lá. Então, é isso aí, galera. Vamos começar a retirar daqui dos parafusos pra estar trocando as buchas. Aqui, os parafusos já folgou aqui, ó. Vamos retirar. Lá de lá também, ó. Já retirou o parafuso. Deixa eu mostrar aí pra galera. Deixa eu mostrar onde eu tirar. Aqui, ó. A bucha ali, vai. Acaba de tirar ali que a gente mostra fora. Pronto, galera. A bucha aqui, ó. Aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, ó. A bucha, ó. Tá solta o miolo aqui, ó. Vendo a falha que tá aí? Isso aí empata no alinhamento do carro. Fica fora o alinhamento, viu? A gente vai tá colocando as buchas maciças aqui agora, ó. E leva. Bucha usada. Bucha nova aqui pra estar colocando no lugar. Aqui a outra. Galego tirou ali, ó. Como vocês podem ver, tá bem estourada aí. Né? Isso aí, Galego? É isso aí. Bem estourada aqui, essas partes aqui, né? É. Isso aí, ó. Agora vamos tá colocando essa aí no lugar. Vamos lá? Pronto aí, né, Galego? É, isso aí, ó. É lembrar o pessoal que essa bucha aqui... E faz o alinhamento do eixo. Isso aí. Vamos tá encaixando ela lá. Tá colocando o varão ali, o parafuso no lugar de novo. E depois dando início ao alinhamento, não é isso? Não. Essa peça aqui, ó. Pronto. E aí desce o parafuso ali, né? E o parafuso aqui, ó. Vai ali. Pronto aí, galera. A bucha já no lugar instalada pertinho, ó. É isso aí, Galego. Ô, Branco, o lembrar o pessoal que essa bucha aqui... Ela é... Não é centro. É fora de centro, né? Aí... O que vai rodando a bucha aí... E vai fazendo alinhamento. Ela puxa o eixo tanto como para fora, como para dentro, para acertar o alinhamento. Pronto, galera. Colocamos o equipamento, estava vendo o alinhamento ali. Nós fomos medir a cambagem, deu negativo. E já estamos dando pressão aqui, né, escaleiro? É. Vamos botar o normal. Pronto. Lembrando que a cambagem negativa é como os pneus pular de dentro. Estamos dando pressão aqui na máquina. Pronto, galera. Aí, ó. Alinhamento aqui também finalizado. Já tudo apertadinho aqui, como tem que ser. Aqui também, ó. Tudo no lugar certinho. Dividido certinho aqui. Apertado, travado aqui também, ó. E também nós fez cambagem nele aí. A cambagem estava muito negativa. Mas, como vocês viram aí no vídeo, nós fez cambagem também, né, escaleiro? Isso aí. Cambagem ficou filé? Tem o baixo filé, alinhamento. Mostra as buchas que foram trocadas. Isso aí. Eles estouraram, miolo solto. Estou de bola. Então, serviço concluído com sucesso, né, isso?